Olá, bom dia! Hoje eu estou aqui para te trazer uma palavra motivante a você hoje. Essa palavra ela está no livro de Isaías no capítulo 50 e no versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retiro para trás. Olha que interessante! O Senhor me desperta todas as manhãs para que eu saiba dizer uma boa palavra ao seu tempo certo. É por isso que eu estou aqui fazendo essa série de vídeo para você, porque Deus tem me despertado a fazer esses vídeos para te trazer uma boa palavra, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de fortalecimento, porque muitas vezes nós ouvimos tantas coisas ruins na nossa manhã, principalmente a mídia que nos trazem notícias ruins, notícias desagradáveis, que fazem o nosso dia também ser desagradável. E aí Deus me despertou a todas as manhãs trazer uma palavra dEle a você. E eu espero que você não seja rebelde, eu espero que você não tape os teus ouvidos a palavra de Deus. Talvez você esteja procurando tantos outros vídeos para assistir, mas Deus permitiu que você parasse nesse canal para você assistir esse vídeo. Então, meu amigo, ouça a palavra de Deus, que Deus tem uma grande bênção para você. Não seja rebelde, não seja negligente a palavra de Deus. Ouça, pratique-a e Deus vai te dar grandes vitórias. Ao seu primeiro hora da manhã, quando você acordar, estou aqui com uma série de 365 dias de vídeos, a um ano de bênção, a um ano de vitória a você. Então, Deus está me despertando todas as manhãs para que você tenha uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Eu te vejo aqui amanhã, um abraço a você. Até mais.